Olá, vou contar um pouquinho aqui da minha experiência com o Cairo, Egito, esse é um sonho que eu tenho desde criança, me realizar e graças a Deus estou aqui, muito feliz de estar realizando esse sonho, sempre tive muita curiosidade em conhecer o Egito e o Egito aqui é muito mais do que eu imaginava, não é só a história, mas são as pessoas, a forma que elas te tratam, como elas reagem, você tem muito carinho, o tempo todo elas estão te amparando, isso é valioso. Principalmente também a questão da religião, não é um bicho de sete cabeças, muitas conversas com pessoas islâmicas, é uma religião muito bonita e passo a respeitá-los ainda mais. Infelizmente não é possível conhecer tudo em oito dias, mas o que eu já conheci até agora foi fantástico. Estou muito feliz de estar aqui e agradeço também a todo o pessoal da Great Pyramid, que foi quem proporcionou essa visita e que está nos apoiando aí toda viagem e sendo nosso guia aqui na cidade. Muito obrigada. Obrigada.